Música Uma rede de acolhimento pode fazer toda a diferença para uma vítima de assédio. Frequentar ambientes que oferecem um apoio em um momento de vulnerabilidade pode ser um diferencial na vida de uma mulher. A primeira preocupação que a polícia militar tem é com a vítima, né? Prestar um atendimento para ela de forma humanizada, né? Se for o caso, prestar um socorro médico para ela através do acionamento de corpo de bombeiro, de SAMU. A primeira preocupação, então, é com a segurança da vítima. De acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em 2023 foram registrados mais de 14.500 casos de estupro no Estado. Já as denúncias de assédio se aproximaram da marca de 9 mil registros em todo o país. Apesar do aumento nas denúncias, em comparação aos anos anteriores, a polícia militar ressalta que esses casos ainda têm uma grande subnotificação. Toda ocorrência, ela é uma ocorrência de interesse para a polícia militar. Porque a PM trabalha para levar a segurança para o cidadão, levar essa sensação de segurança. E, havendo denúncias, é possível direcionar o policiamento de forma efetiva para fazer detenções pontuais e evitar que novos crimes ocorram. Afim de criar uma rede de ambientes seguros, a vereadora Maria Amélia, do PSDB, protocolou na Casa Legislativa um projeto de lei que dispõe sobre a ação Assédio Não, para combater o assédio e a cultura do estupro. A gente entende que a mulher precisa ser protegida. E nós estamos vendo nas notícias, nos jornais, nas redes sociais, de vários momentos de assédios em bares, restaurantes, em casas noturnas. Então, a gente traz esse projeto para que as empresas possam ser parceiras das mulheres e dar essa maior segurança, sabendo que ela está em um ambiente também seguro. O objetivo é proporcionar a segurança necessária para vítimas em ambientes como restaurantes, bares, boates e lugares correlacionados por meio da fixação de cartazes em banheiros e lugares de fácil visualização, além da capacitação dos funcionários para lidar com essas situações. O próprio gestor de cada bar ou de cada casa noturna é conversar com os colaboradores e dizer olha, nós temos uma lei em vigor, nós seremos parceiro desta lei e nós queremos orientar você. Qualquer mulher que passe por uma situação de assédio, que a gente possa deixar ela num lugar reservado, onde ela possa sair daqui com segurança. chama a polícia, chama o GCM, chama quem for de grande importância no momento para poder dar esse suporte a essa mulher que está sendo vítima de um assédio dentro de um ambiente, de uma casa noturna ou de um restaurante. Alguns estabelecimentos em Jacareí adequaram o ambiente, já que em âmbito estadual, a lei é sancionada desde 2023. Tudo que diz respeito à vida, à preservação da vida e o respeito entre as pessoas, à convivência em comunidade, nós somos super favoráveis. Por isso que nós colocamos o cartaz já, mesmo ainda não sendo uma lei municipal, nós já colocamos esses cartazes. Nós, do município de Jacareí, vamos ratificar essa importância da lei estadual. Quer dizer, se tem uma lei e o Estado e ainda não está sendo aplicada, nós temos agora duas leis do Estado e tem uma lei municipal que ratifica a importância dessa lei. Então nós, do município, vamos ter que fazer o nosso papel. Qual seja, divulgar, olha aqui, é um estabelecimento que também a mulher merece ser respeitada, como em qualquer lugar. Com o conhecimento sobre o acolhimento, as vítimas podem procurar ajuda e até fazer a denúncia com mais segurança. É muito importante justamente porque a gente faz com que aqui elas sintam uma extensão de suas próprias casas. Então é um lugar que elas se sintam realmente seguras de poder vir e todos os funcionários estão realmente atentos e preparados para qualquer ocasião que seja um desconforto para elas. Qualquer ambiente, a mulher tem que ser sempre acolhida e ser acolhida com magnitude, com a excelência que ela merece. Esses ambientes também fazem parte do ambiente dela. O projeto foi aprovado pelos vereadores na sessão ordinária e aguarda a sanção ou veto do prefeito. A gente pede depois uma questão para que todos os membros, todos os colaboradores dos bares e restaurantes possam estar cientes da legislação vigente, para que eles possam dar orientação às mulheres que pedirem socorro. Então essa é a mudança. Para que todos os ambientes noturnos, as casas mais frequentadas, tenham conhecimento e possam informar os seus colaboradores de que a lei está em vigor e que eles devem sim colaborar com a mulher que pede ajuda. Legenda por Sônia Ruberti